Teve uma revista, a galera tá lembrando, íntima, que chegou e disse assim Quero o Silvinho Blá Blá pelado Você teve coragem de tirar foto pelado? É, tirar foto era o de menos, entendeu? O pior que era com uma onça, um tigre desse tamanho, só a cabeça do tigre Eu pelado com o tigre, eu falei, meu irmão, esse tigre é manso? Vai que ele vai na minha linguiça aqui, porra, pode dar uma confusão Isso é um trabalho difícil Foi aonde o trabalho? Foi Foi Itaipava, foi O cara do tigre, era um domador muito experiente também, fomos a Itaipava Mas não vende nada, era eu, Humberto Martins e o vaguinho do... Do cara metade? Não, o vaguinho era do Molejo Molejo, Molejo Morenos, Morenos Foram três revistas, porque as mulheres não são como os homens que não podem ver uma banca de jornal, um peitão Mulher não quer saber disso não, mulher quer fantasia e tal Então foi um fracasso absoluto a revista É mesmo? Sim, de venda sim, 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 sim Mas a revista não era a Playboy, era concorrente da Playboy, é isso? Era uma revista feminina, para as mulheres, é A Playboy é para os valetes Ou para os gays Ou para os gays Porque esse mercado é maior É maior, é maior, vendeu muito para o público gay Mas eles direcionaram toda a publicação para o público feminino Os anunciantes, entendeu? Então eles tiveram que mudar, aí eu acho que depois eles seguiram para um caminho de lançar O Mundo Gay, você foi inteligente Porque realmente, eles queriam uma revista masculina, de nu masculino, para mulheres Não deu muito certo, não Parece que a mulherada não se liga igual a gente, que não pode ver um... Mas hoje também mudou isso, né? Você vê que hoje uma Playboy da vida ainda existe no mundo inteiro Mas não tem a atração que era antigamente, né? As redes sociais entregam isso, né? Você abre a gente de sociedade Entrega de bandeja De bandeja, custo zero, sai na banca, né? Tanto que os papais por aí ficam preocupados Vamos ver se meu filho está vendo nudes aí, né? Não é? É isso, antigamente a gente ficava horas no banheiro A revista era toda colada, não sei o que Mas tudo é grudada de revista